Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e trago a vocês o top 3 melhores relatos do além do canal. Nesse quadro nós vamos trazer várias histórias que marcaram o canal e trouxeram aquele frio na sua espinha. Nesse episódio teremos 3 histórias sinistras vividas em cemitérios. Relato a Dama do Cemitério Fiz muitos amigos no mesmo estilo que eu. Nos reunimos com frequência no Cemitério do Araçá, um grande cemitério aqui de São Paulo. Certa noite, numa sexta-feira, eu e um amigo combinamos de ir para uma balada que ficava numa rua paralela à Avenida Paulista. Nos encontraríamos às dez e meia da noite. Eu saí de casa bem mais cedo, por volta das sete e quarenta, e decidi passar um tempo no cemitério até o horário combinado. Estava tudo tranquilo. Comecei então a passear entre os muitos corredores do cemitério Araçá. Algum tempo depois, entrei num corredor e vi uma senhora sentada em um dos túmulos. Ela estava de frente para um grande manzoléu. Achei um pouco estranho uma mulher sozinha ali e me aproximei. E era uma mulher linda. Aparentava ter uns 24, 25 anos. Ela usava um vestido preto, pele clara, cabelos longos e negros. Ela usava um vestido preto. Eu conversei com ela por um tempo, mas logo de cara estranhei a maneira como ela falava. Ela não usava gírias e falava de maneira muito formal, como as pessoas de antigamente. Eu presumi que ela fosse uma gótica, pelo fato de estar ali naquela hora, aparentemente refletindo e também por causa da vestimenta que ela usava. Falei com ela sobre assuntos ligados ao estilo gótico, como literatura, música. E foi muito estranho. Ela alegou não conhecer nada do que eu mencionei sobre o rock. Era como se ela nunca tivesse ouvido falar disso. Algum tempo depois, ela falou que iria voltar para o seu lar. E eu me prontifiquei a acompanhá-la até o ponto de ônibus. Afinal, eu não queria deixar uma jovem mulher andando por aí sozinha. Ela olhou bem para mim e disse que para onde ela estava indo, eu não poderia ir. Porque não havia chegado a minha hora. Quando ela disse isso, não chegou a minha hora, eu senti um calafrio percorrer toda a minha coluna. Ela levantou e caminhou em direção ao manzoléu e desapareceu diante dos meus olhos. Cícero, eu não quis saber de mais nada. Eu corri o mais rápido que pude. Saí do cemitério e fui para um ponto de ônibus. Peguei o ônibus direto para casa. Até esqueci que ia sair com meu amigo. Passei a noite em claro tentando entender aquilo. Uma semana depois, eu voltei ao cemitério e fui até aquele mesmo lugar em que havia encontrado aquela jovem. Fiquei sem palavras quando eu vi naquele manzoléu a foto da mesma moça que havia conversado comigo uma semana antes. Tinha lá o nome e a data em que ela havia falecido. Em meados de 1937. Olha, eu me lembro bem do nome e do rosto dela. Mas eu prefiro não dar nenhuma informação que possa identificá-la em respeito a ela e aos familiares. Nunca mais eu esqueço disso que aconteceu. Foi a pior coisa que eu tive que enfrentar na minha vida até hoje. E é tudo verdade. Mesmo sendo algo além da imaginação. RELATO O CEMITÉRIO MALDITO Uma vez, a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Mas a casa era lateral, quase ao lado do cemitério. Porém, com uma rua dividindo o cemitério da casa. Era uma casa muito boa, espaçosa. E nós não conseguíamos ter comprado, logicamente, se ela estivesse localizada em outro lugar. Porque, claro, ela valeria bem mais se ela estivesse em qualquer outro lugar que não ao lado do cemitério. Um dia, eu, minha irmã e minha mãe estávamos distraídas olhando para uma das janelas laterais da casa que dava justamente vista para o cemitério. E ficamos ali conversando. E aí começamos a observar um cortejo de várias pessoas. Ficamos, então, acompanhando aquele cortejo. As pessoas iam andando lentamente. Mas aí, então, o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Não. A gente pensou que era um cortejo com enterro, né? Mas não. Não estava havendo enterro algum. Aí nós começamos a nos perguntar o que faziam aquelas pessoas ali, todas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses. Inclusive, em uma reunião para fazer macumba, talvez no cemitério. Mas aí, de repente, a minha mãe mais atenta observou horrorizada e apontou. Nós não conseguimos entender o que estava acontecendo. Ela apontou e ficou assim, caguejando. Olhem, 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 olhem para os pés. Os pés deles. E nós olhamos. E foi de arrepiar. Eu quase caí para trás. O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão. E sim, quase que flutuavam bem pertinho do chão. Porém, caminhando. Caminhando, mas sem encostarem os pés no chão. Depois desse dia, a minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que davam vista para esse cemitério. Isso que a nossa família toda viveu, só pode ter sido mesmo coisa de outro mundo. Além da imaginação. Relato. Pavor no cemitério. Cicero Augusto, essa história foi contada por meu tio. A minha falecida avó morava numa cidadezinha no interior do Maranhão. A casa dela ficava praticamente bem em frente ao cemitério da cidadezinha. Onde nunca se viu nada de estranho até aquele dia. Bom, para que todos compreendam melhor a história, eu vou entrar mais a fundo em alguns detalhes. A casa da minha avó ficava bem em frente à BR-135. Essa rodovia, ela liga o meio norte do Brasil, o Maranhão, e termina em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sendo que a concorrente é a BR-40, entre o entrocamento de duas rodovias, de Paraopeba até Belo Horizonte, também em Minas. A casa ficava bem na saída da cidade. Casa que não tinha portão na frente. Só uma varanda. E a maior parte dos vizinhos, todos parentes. Todos da mesma família. Bom, estavam sentados lá na porta da casa. A minha avó, alguns primos, tios, algumas pessoas lá conversando tranquilamente. Quando, de repente, ouviu-se gritos. Gritos apavorados. Gritos vindos do cemitério em frente. Era o coveiro que, além dos gritos, saiu de lá correndo, desesperadamente, para o meio da BR. Atravessou a estrada e veio cair na porta da casa da minha avó. Tanto ela, como os outros familiares, o socorreram rapidamente. Trouxeram um copo de água, o abanaram. Depois que ele se acalmou, ele então contou o que tinha ocorrido. Ele disse que estava limpando em volta das lápides com um facão, tirando o mato que estava cobrindo algumas sepulturas, quando ele sentiu vontade de fumar um cigarrinho de palha. Então, sentou-se em cima de um dos túmulos, colocou o facão de lado, fez o cigarro de palha, acendeu, fumou, descansou um pouquinho. E aí, quando procurou o facão com a mão, apalpou assim do lado para pegar o facão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E aí se virou. Se virou e viu um homem e uma mulher. Eles estavam bem sujos, e com as roupas bem velhas, rasgadas. E ele reparou que o seu facão estava na mão da mulher. Ele a olhou espantado, e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca da mulher, quando ela sorriu, tinha os dentes todos podres, dentes todos quebrados. E o cheiro que exalava, era muito forte. Era de podre. Por isso ele havia gritado, e saído correndo de dentro do cemitério. Aí o meu tio e outros homens, resolveram voltar lá, com o pobre goveiro, que não queria de modo algum, voltar ao local. Mas precisavam ir até lá, para buscar os seus pertences. Logo na entrada, tem um túmulo daqueles que parece uma casinha, sabe? Aqueles que geralmente se coloca mais de um membro da família. Eu não lembro o nome desse tipo de sepultura. Mas tinha esse túmulo bem na frente. E o meu tio conta, que era todo fechadinho. Só tinha duas janelinhas no espaçamento de um tijolo. E era todo revestido de cerâmica preta. Quando o goveiro se aproximou desse túmulo, começou novamente a gritar. A gritar desesperadamente. E ele armou-se para correr. Aí os homens agarraram ele, falaram, não, para aí, onde você vai? Pediram para ele se acalmar. E dissessem o que estava acontecendo. Foi quando ele começou a gritar, que a mulher que ele havia visto, estava agora olhando para ele, da janelinha da sepultura. E estava sorrindo novamente. Sorrindo para ele, com aquela boca cheia de dentes podres. E o goveiro então perguntou se eles não estavam sentindo o cheiro de podre. Um deles foi até lá, olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram então as coisas do goveiro e saíram todos de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço nesse cemitério, naquele mesmo dia se demitiu. E passou alguns dias sem ir até lá, sem passar por perto. Até que, um mês depois, ao tentar atravessar a mesma estrada, a BR-135, um carro o atropelou e ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que a sua hora estava próxima, Cícero? Isso não se sabe. Mas até hoje, essa história ainda é contada pelos moradores lá daquela região. Depois de tudo isso, eu não tenho dúvidas que realmente existem coisas além da imaginação. Como vocês podem ver, nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. O que vocês acharam dessas histórias? Vocês acreditam em tudo o que foi dito aqui? Eu não sei. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem os comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e nós vamos conseguir ampliar ainda mais o conteúdo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Aproveitem e confiram mais histórias incríveis narradas por Cícero Augusto ou por mim, o seu anfitrião. Aproveitem e ouvindo o nosso trabalho e não se esqueçam pelo amor. Tchau,